Diz, show, sai pra lá. Deus falou que vai acontecer. E é essa palavra que você tem que crer. Porque Ele já fez tudo por você. Tudo já está preparado pra você. Amém? E eu quero que você dê uma salva de palmas agora. Eu vou passar a direção do culto pra pastora Nelci. Graças a Deus. Que bênção, né? A gente já pôde sentir Deus aqui neste lugar. Amém? Glória a Deus. Sente-se adorando ao Senhor. Eu quero convidar o pastor Gias e a pastora Zimara. Que vão estar louvando a Deus. Depois eu faço as apresentações. Mas agora vou convidar eles pra estar adorando ao Senhor. Com um louvor bem bonito pra Jesus. Nossos pastores ali de Novo Hamburgo, né? Ah, Karen, consegue um microfone pra mim ali? Obrigada. Desejamos saudar a todos com a paz do Senhor. Louvamos a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui em Tramandaí. E temos certeza que hoje teremos aqui chuvas de bênção. Amém? Então tá um hino que também é bem conhecido e você pode nos ajudar. Quando a vida se torna difícil Quando você não se sente alguém Quando o desprezo invade a tua alma Quando das marcas só restam feridas Quando o amor não é alcançado Quando o mundo te deixa de lado E o coração explode na dor É a hora de ter o Salvador O Salvador Ele é Jesus Que por você morreu na cruz Suas vergonhas Suas vergonhas E seus desprezos Ele levou Carregue a sua cruz Juntinho dele E a força dele Te torna capaz O amor que o mundo não te deu Jesus te dá Quando a vida se torna difícil Quando você não se sente alguém Quando o desprezo invade a tua alma Quando das marcas só restam feridas Quando o amor não é alcançado Quando o mundo te deixa de lado E o coração explode na dor É a hora de ter o Salvador Escute O Salvador Ele é Jesus Que por você morreu na cruz Suas vergonhas Suas vergonhas E seus desprezos Ele levou Carregue a sua cruz Juntinho dele E a força dele Ele te torna capaz Ele te torna capaz O amor que o mundo não te deu Jesus te dá Olha pra quem tá do seu lado Aponte o dedo pra ele e pra ela E diga O amor que o mundo não te deu Sabe quem te dá? Jesus te dá Que bênção Graças a Deus Deus é amor Se Ele é amor Ele nos ama Incondicionalmente Muitas vezes nós pensamos Que Deus só nos ama Se nós fizer tudo certo Claro Que esse é o prazer de Deus Mas mesmo quando eu não estou Exatamente da maneira Que Ele quer que eu esteja Ele continua me amando E o amor dEle é que me constrange A querer melhorar cada dia Cada dia me tornar melhor Pra que eu possa agradar ao meu Deus Pra que Ele possa realmente Ter prazer em mim Quanto mais eu acerto Quanto mais eu procuro fazer O meu melhor Os olhos do Senhor Estão sobre mim E Deus se alegra Deus se alegra Com as nossas vidas Amém queridos? Nessa noite eu quero saudar Bem-vindo todos os nossos Amigos e irmãos Que estão conosco Está conosco com muita alegria Nosso missionário Robson De São Paulo Que algum tempo atrás Ele já esteve aqui várias vezes Depois com um tempo que não deu pra vir Mas hoje nós temos o prazer De lhe receber aqui E Deus te abençoe Com toda sorte de bênção E tu é muito bem-vindo Aqui neste lugar Pastor Giazi Pastor Aizimara Sua filha Que estão conosco Ali de Novo Hamburgo Que são os condutores Do nosso missionário Robson Nessa noite Quem mais está nos visitando Hoje pela primeira vez Tem alguém pela primeira vez Hoje? Ali Temos uma querida irmã Primeira vez Que essa seja a primeira de muitas Que tu esteja aqui na casa do Pai Os outros todos estão de casa Já vieram mais vezes Mas são muito bem-vindos Em nome do Senhor Jesus Que a bênção do Senhor Te alcance nessa noite E que você possa ser impactado Pelo poder da palavra De Deus Porque é a palavra Que tem poder De mudar vidas É a palavra Que tem poder De mudar A situação Que você está enfrentando Na sua vida Em nome do Senhor Jesus Amém queridos? Vamos nos colocar em pé Nessa noite? Vamos ofertar ao Senhor? Você que trouxe o seu dízimo A sua oferta Para entregar na obra do Senhor A sua semente Que você vai estar plantando Na terra de Deus Semente Que vai germinar Vai crescer E vai dar muitos frutos E você e a tua descendência Que vão colher Porque tudo que nós plantamos Na obra do Senhor É certa recompensa Pegue na sua mão Nós vamos estar apresentando ao Pai Você que trouxe sua oferta Você que trouxe seu dízimo Pegue na sua mão Oferta é gratidão Gratidão a tudo quanto Deus faz Nas nossas vidas Porque nós nunca vamos conseguir Pagar o que Ele faz por nós O ar que nós respiramos A vida que temos A mente sã Que Ele nos deu De pensar De poder trabalhar De poder conquistar Tudo aquilo que Ele nos dá O trabalho O emprego que nós temos Tudo é o Senhor que nos dá Então nós temos que ser grato a Deus Por tudo que Ele nos dá E o que é dízimo, pastora? Dízimo é fidelidade Deus me dá Um salário Um valor Que Ele me dá por mês Para mim Tudo que vem A minha mão E aí como Fidelidade ao Senhor Eu devolvo 10% Daquilo que Ele me deu Dizendo Deus Se o Senhor não tivesse me dado Eu não teria Porque se Deus não quiser nos dar Ele simplesmente fecha as portas E pronto Mas Deus é um Deus de amor Que abre portas Para nós trabalhar Para nós ganhar Para nós termos O sustento de cada dia Então nós somos gratos a Deus Por tudo que Ele tem nos dado Amém? Levante a sua oferta O seu dízimo Vamos apresentar ao Senhor Pai Aqui está Senhor A nossa oferta de amor Nossa oferta de gratidão A Ti Pai O nosso dízimo De fidelidade ao Senhor E agora Pai Com alegria Nós vamos sair do nosso lugar Vamos levar a nossa oferta Ao altar E vamos entregar Para o Senhor Crendo Que a vitória é certa Para as nossas vidas Porque é promessa Tua Pai De cuidar de nós Em cada detalhe Da nossa vida E nós vamos te ofertar Senhor Com gratidão Em nossos corações Para a glória do Senhor Saia do seu lugar E venha trazer a sua oferta Está ferido Mas nunca destruído Eu posso ser provado Para ser aprovado Mas o amanhã virá E minha fé será Recompensada Pois o meu Deus Não falha Ele não falha Não Não vivo pela vista Não Eu vivo pela fé Então Deus proverá Deus proverá Com esta certeza Vamos nos colocar em pé Quem já se assinou Vamos receber nosso missionário Robson Que vai estar com todo o tempo Para trazer a palavra de Deus Também orar pelas nossas vidas Nessa noite E você não perca nada Fique ligado com o céu Porque Deus tem Uma palavra Para a sua vida Nessa noite Em nome do Senhor Jesus Quero convidar o irmão Alex O irmão Alex Faça aqui querido Venha fazer essa oração E o missionário Robson Vai estar com todo o tempo Para ministrar a palavra Para orar por nós No final do culto E para que você Seja abençoado Grandemente Levanta suas mãos Vamos orar O que disseram Senhor Querido Deus Estamos aqui Para ouvir a sua voz Fala conosco Senhor Pela tua palavra E o giro E consagrada Que já destaca O seu filho Em nome de Jesus Amém 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 A paz do Senhor A todos Preciosos Vamos abrir a nossa Bíblia Em livros de 1 Samuel Capítulo 31 Último capítulo Que o profeta Samuel Escreveu Melhor dizendo Capítulo 30 Eu fico feliz De estar aqui Eu sou um missionário Que passei por aqui Já faz 12 anos Já 13 anos Eu acredito Que o máximo que eu tive Passei pela primeira vez aqui Uma igreja Uma vez Que foi Passada ali Eu casei com uma gaúcha Que mora Em São Paulo Nós somos missionários E trabalhamos ali Na igreja E resgatamos Meninas de ruas Também Nós trabalhamos Além de ter a igreja Trabalhamos de forma especial Também Recebemos uma profecia Bem aqui mesmo Nessa igreja Que Deus ia abrir as portas Das nações Mas eu ia casar E primeiro eu tinha que ir Para a Argentina E a irmã Que me entregou Essa profecia Estava nessa igreja De madeira Aqui E foi precioso Porque Uma semana depois Meu irmão Que estava indo Para a Argentina O amado Ébis Que disse Não quer ir para a Argentina Comigo Porque eu quero Viver para a minha família E aí eu casei Fui para São Paulo Tenho dois meninos E Depois dali De um tempo De uma escola de Deus Deus me permitiu De ver as profecias Que eu acredito Que só está Começando De estar Ir para a Ásia Europa África Por toda a América Latina E por todo o Brasil Também Fazendo missões Trabalhando Dizendo O que o Senhor Deus Tem colocado no coração Eu estou feliz De estar aqui E ver essa família Que Eu não vou chamar O nome de pastor A pastor Mas tio Como eu chamava Tia Que Eu os considero Muito como Parte da minha família E a Ritiane Está aqui O Senhor E o Senhor De Cleber E a sua família Pastoral Feliz Por esse momento Aqui junto Pastor de Ásia Pastor de Irmã Daniel Feliz São nossos amigos Há muitos anos E vêm hoje aqui Cooperar Conosco Todos nós Vêm aqui cooperar Para um tempo novo Todos acreditam Que Deus tem Uma coisa nova Um tempo novo Para você Eu quero convidar você Estar aí Atrás Direto Para frente Por favor Eu sei que você Geralmente Senta atrás Gosta de ficar atrás Não gosta Que ninguém Chame Para frente Mas por favor Seja mais perto Podemos ficar aqui Eu tenho uma palavra Há formas De ministrar A palavra De Deus Há formas De ser transferido Em conhecimento Em revelação Hoje Deus tem Me falado Para fazer De uma maneira E eu acredito Que vai ser Uma benção Para todos Que estão aqui 1 Samuel Capítulo 30 Verso 1 A seguir Eu não tenho a Bíblia Pode acompanhar Ali no telão E o capítulo 30 Verso 1 Diz assim Se você Depois que Chegando Davi E seus homens Ao terceiro dia A Ziclaca Já os amalequitas Com o ímpido Tinha dado Sobre o sul Sobre Ziclaca E tinha ferido A Ziclaca E a tinha posto A fogo E levaram Cativo As mulheres Que estavam Nela Porém A ninguém Mataram Nem Pequenos Nem grandes Então somente Os levaram Consílios Foram Pelo seu caminho E Davi E os homens Vieram à cidade E os que estavam Queimando Queimado a fogo E as suas mulheres Seus filhos E suas filhas Eram levadas Cativo Então Davi E o povo Que se achava Com ele Alçaram A sua voz Soraram Até que neles Não havia Mais força Para chorar Também As suas duas Mulheres As duas mulheres De Davi Foram levadas Cativo A irmã Jesus E a amiga A mulher De Nabal O carmelito E Davi Muito se angustiou Porque o povo Falava de apedrejá-lo Porque o ânimo De todo o povo Estava em amargura Cada um Por sua causa Por causa De seus filhos E seus filhos Davi Davi Se esforçou No Senhor Se fortaleceu Em outra tradução Se fortaleceu No Senhor Seu Deus E disse Davi E a abeatá-lo E a abeatá-lo Se a sabade Que me via Limele Trazem Peças Aquilas E a abeatá Três O épico De Davi Então consultou Davi O Senhor Dizendo Persegui A esta troca Alcançá-lo E o Senhor Ele disse Persegue Porque Disser O alcançará E tudo Libertará Partiu Pois Davi E os seiscentos homens Que com eles Se achavam E chegaram A um riveiro Do deserto Onde os que Ficaram Atrás Pararam O verso De número Dezessete Períodos Davi Desde que Crepúsculo Até a tarde Do dia seguinte E nenhum deles Escapou Se não Só quatrocentos Mancedos E montados Sobre o camelo E se livrou Davi Tudo quanto Tomaram Tudo Amalequia Também Até o dia Do dia Esqueceu Davi Ninguém Nos faltou Desde o menor Ao maior Até os filhos E a filha E também Desde o que Descoujo Até que Tudo Que nos Tinha Tomado Tudo Davi Tornou Atrás De Descisentado Esse texto Fala Sobre a vida De um grande Homem Chamado Davi Que com certeza Você conhece E sabe De tudo Que Deus Deus Se alguém Aqui A velha guarda Aqui O meu tempo De deixar Um abraço Para você Ela Atrás De favor E o meu abraço E essa Diz De Davi Contando a história De um momento Difícil Que ele passou Nem todos Nós estamos Preparados Para o dia Não Corriente Embum Foi uma senhora Que escreveu Um livro Chamado Refúgio Secreto Que foi Perseguido Sua família Pelos nazis Um De judeus Família Holandesa Ela escondia Os judeus Atrás Das paredes Em passagem Secreta E ela escreveu Um livro secreto Que o rei Deu 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 Sua família Por amor Ao judeus Ela defendia Ele Cuidado Deu Ela tinha Uma ministração Que falava Que nenhum De nós Estamos Preparados Para o dia Rui Todos Nós Estamos Preparados Para os Melhores Tem Mas Nunca Como uma Família Nos fortalecemos Para um dia Rui Todos Nós Estamos Preparados Para viver Coisas boas E muitas boas Mas Corriente Embum Falava Se prepare Caso você Precise Morrer Pela sua fé Enquanto Ela tinha Vido E acompanhado E nas Vida Ela disse Se prepare Caso você Precise Morrer Pela sua Força Caso você Precise Lutar Pela sua Família Caso lutar E dar Sua vida Para aqueles Que você ama Tenha também Essa consciência Que isso Um dia Pode acontecer E todos Nós Temos que Pensar Assim Davi Não pensava Que isso Ia Acontecer Davi Tem uma História Muito Preciosa Uma História Doida Uma História Louca Foi Escolhido Desde o Vento Materno A História De Davi Ela é marcada E era da descendência De Moab Você sabe Da história Você lembra Da história Que A Ruth Quando veio Ela veio De Moab E casou Em Israel Se converteu E está tudo Bem Mas O pai De Davi Não se sentia Tão puro Para casar Com uma mulher Que era Puramente Doida Então O que ele fez Essa é uma história Que Deus Conta Para os seus filhos E eu estou Repartindo aqui Para você Uma tradição Oral Que ele chama E diz Que a mãe De Davi Por isso Davi fala Em pecado Concebeu A minha mãe Porque não é Uma relação Sexual de pai e mãe Porque isso Não é pecado Mas Por trás Desse texto Que ele fala É um acontecido Que era Um mistério Sobre o seu nascimento O seu pai Separou da sua mãe Estou distante dela E ele decidiu Casar com a Moab E essa mãe De Davi Foi até Essa Moab E disse para ele Assim como Raquel E Lia Tocaram Eu gostaria Que você Tocasse comigo E em vez De ele ter Relação sexual Quando ele entrar Depois do casamento Com você Ele tem A família Então ok Ela concordou E isso aconteceu E elas Estão estampadas Como estavam Foram para a lua de mel E o pai de Davi Então foi ter A sua relação E nesse exato Dia desse momento Quem foi Que ela ficou Grávida De quem De Davi Distante Do pai Distante Na mente dele Separado Como ficou Grávida Então desejavam Muito A pedreja Essa mulher Mas o pai Assumiu Porque ela Contou a história Mas sabe Aquela gravidez De desconfiança E ninguém sabe De verdade Se é o pai A história Verdade Ou se não É verdade Assim foi a vida De Davi Por isso Seus irmãos O desprezavam Os seus irmãos O rejeitavam Ele ainda Para melhorar Nasceu vermelho Nasceu um ruivo Cabelo vermelho Ruivo E ainda tinha Sardas vermelhas Todo vermelho E nosso Davi Então era mais Desprezado Porque o Adão Segundo eles Era vermelho Então lembrava As coisas Que tinha herdado De Davi No cenário Ele nasceu Propício Para ser rejeitado E não ser escolhido Mas Deus Que é poderoso Para fazer Infinitamente Mais do que nós Pedimos Ou do que nós Pensamos Ele tem os olhos Aberto Para aqueles Que são Não aceito Para os homens Mas ele é aceito Para Deus Qualquer pessoa Muito desprezada Pelos homens Essa pessoa Vai ser muito amada Por Deus Qualquer pessoa Rejeitada Muito pela família Deus tem um projeto Na vida dela E vai abraçar ela E vai fazer coisas Gloriosas Na vida dela E isso aconteceu Com o nosso Davi A palavra Davi É amado Significa amado Davi A palavra amor Em hebraico É avar E Davi Davi Davar E é quase semelhante O nome de amor De amado E esse é o nosso Davi Amado por Deus Mas não é porque Você é amado Por Deus Que a sua vida Vai ser 100% Só beleza Só paraíso Você vai ter momentos De dificuldade Vai ter testes Na sua vida Você sabe que Cada coisa Que nós passamos São testes O que é honra? Honra é quando Deus mostra para os outros Que nós somos sozinhos Com Deus e com a nossa família Isso é honra O que é desonra? Quando Deus mostra para os outros Que nós somos de verdade Com a nossa família E com Deus Isso é desonra E Davi então Está prestes a ser honrado Deus vai mostrar para os outros O que é Davi sozinho Quando ninguém vê Quando ninguém está olhando para ele Esse é o Davi Que é Deus Que é honra E o Davi Que ninguém vê Ele dá vida Por uma ovelha só Ele depois Que foi ungido Com 13 anos de idade Uma pergunta Você que tem Um filho Você deixaria seu filho Perto de leão E o urso Pastoreando a ovelha Você deixaria correr Esse risco Ele fazia o trabalho De um escravo Para ver como ele não era querido Ele não era tão amado Ele tinha tanta dificuldade De ser amado Que o profeta Chegou na casa E disse Chame todos os seus filhos Plural Todos os seus filhos Para um banquete Porque um deles É o rei E ele chamou Na mente dele Todos os meus filhos O Davi foi o único Que ele não chamou Para você ver O banquete Que Deus Estava preparando Para Davi O pai mesmo Não quis Chamar Davi Para isso Veja que história Veja que cenário Veja que preparação Para o futuro Veja o que Deus Estava preparando Para o futuro Para este homem E que estava sendo rejeitado O salmo de número 89 Fala que Deus Achou Davi Ele estava procurando Alguém com o coração De Davi Se Deus achou Porque ele estava procurando E ele ficou ali Planejando O que iria fazer Na vida de Davi Passou os tempos E Davi Depois de ungido Matou o gigante Como você conhece a história A história é maravilhosa E ele derrubou o gigante Mas ele teve que viver Fugindo Ele teve que viver Correndo Deus deu Testes de unção Para Davi A unção Na nossa vida Existem pessoas Que começam Ungido Mas não terminam Ungido Porque geralmente Não passa nos testes Para manter a unção Para manter a intimidade Com Deus Para buscar a Deus Quantos gostariam De buscar a Deus E ter intimidade com Ele Sabe E isso Existe Vai exigir Algumas coisas de você Renúncias de você Vai exigir Abandonos Vai exigir O perdão A limpeza de coração Nenhum de nós Gostaríamos De ficar Numa casa suja Se você está Numa casa suja Você visita Aquela casa Você não quer morar ali Você visita Um lugar Que sem querer Você caiu Naquele lugar E é sujo Você guarda As memórias Daquele lugar Que não é bom Para se hospedar É isso Que às vezes Acontece Com a presença De Deus Ela visita Muitas pessoas Mas nem todos Estão com o coração Limpo Para Ele ficar E é isso Que Deus Quer fazer Com você Aqui Limpar o seu coração Limpar a sua casa Porque Ele quer ficar Na tua vida E não quer ir embora A presença de Deus Quer ir embora Com você hoje E fazer com que Deus viva Diariamente Com você Há um livro Que chama Praticando a sua presença É um homem Que ia orar E deixava de orar E não sentia mais Deus Orava Deixava de orar E ia fazer as coisas E não sentia E ele disse Deus Vem para minha Realidade diária Eu quero te trazer Para minha Realidade diária Do mesmo jeito Que eu te sinto No lugar de oração E ele começou A praticar A presença de Deus E ensinou Como praticar Davi foi crescendo E viveu Fugindo Eu quero Que um dia Você vá a Israel As pessoas Dizem Ninguém vá a Israel Deus leva a Israel Eu quero Que um dia Você como cristão Quem sabe Você é levado Para Israel Onde você vai conhecer A terra santa Então Quando você chega Neste lugar Onde Davi se escondeu É um lugar Muito Muito desafiador Porque o deserto É muito grande Mas quando você Vai entrando Lá dentro Daquele deserto E é seco Muito seco Em Israel Chove pouco E é por isso Depende da fé Depende de Deus Para chover É um lugar Tão seco Que quando você Vai entrando Você fala Meu Deus Como Davi se escondeu Aqui E do nada Depois de uns Trinta minutos Quarenta minutos Andando Você chega Num oásis É lindo O barulho Das águas E dentro Daquelas E tem Olhando Do oásis Tem um monte De caverna Que acredita Que Davi Se escondeu ali E Davi Ele tinha que viver Fugindo de Saul E de uma dessas fugidas Ele teve uma brilhante ideia Qual a brilhante ideia? O Saul Nunca vai me procurar No meio dos filisteus Se eu começar A trabalhar Para os filisteus O Saul Nunca vai vir aqui Então eu vou começar A trabalhar Para os filisteus E começou A servir A os filisteus É por isso Que ele aparece Indo para a batalha Os judeus falam Que quando Esse aqui é o último cenário Onde Saul Vai morrer Os judeus falam Que quando Davi Estava indo para a guerra Para enfrentar Saul O rei sentiu no coração Não é bom você ir para a guerra Quem sabe você vai ter que matar O seu rei Então fica aqui O rei sabia Quem era Davi E ele sabia Do coração de Davi Ele honrou Depois de tudo isso Saiu tudo numa boa Mas ele sabia Que naquele momento Ele ia matar Saul E ele disse Fica aqui E nessa Onde ele está voltando Para casa Os homens Amalequitas Entraram na terra De Davi Onde ele tinha A sua família Onde tinha a sua casa E saquearam tudo Levaram tudo Levaram a família Levaram o cativeiro A casa Levaram os bens Roubaram Não só isso Porque não basta Só a dor dele A dor das pessoas Que estavam junto com ele Porque às vezes O inimigo Tem uma tortura emocional Ele sabe Que se bater em você Você é forte Você aguenta Ele começa a bater Nos seus filhos Ele começa a bater Nas pessoas que você ama Ele começa a fazer Pessoas sofrerem Em volta de você Como uma tortura emocional E você vai sendo torturado Emocionalmente Ao ponto de ceder Se não tiver a fé E foi o que aconteceu Com Davi Os homens que gastaram A sua vida Que tinha fidelidade Com ele Começou a sofrer Em volta dele E diz a Bíblia Que eles ficaram ali Vendo A família indo embora Choraram Até não ter mais força Eles acabaram Com a força deles Chorando Eles choraram Choravam A Bíblia diz Que Davi também chorou Eles não tinham força Eles não conseguiam Se levantar Mas diz a Bíblia Que Davi se fortaleceu No Senhor O Davi Ele lembrou Do que Deus tinha Para ele Ele se fortaleceu Em Deus Ele fortaleceu No Senhor Eu sei Que a resposta Que nós damos A dor muitas vezes A nossa alma É chorar Às vezes a gente Tem um impacto Na alma E a primeira coisa Que nós vamos fazer É chorar Mas não podemos Viver só chorando Não podemos Viver só chorando Todos os homens Caem Só as pessoas Confessam e levantam Outra vez Todos os homens Passam por um dia ruim Todas as pessoas Na vida Passam por um dia ruim As pessoas Que não passam por um dia ruim Quando ela passa A primeira vez Ela tira a vida dela Ela não está acostumada Com o dia ruim Não está acostumada Com o desafio Ela entendeu Que a vida É um banquete De mimos Onde ela é mimada Ela não é preparada Para aquilo Então Davi Ele começou a chorar E lembrou De fortalecer-se Em Deus Um dia Na nossa igreja Desviou Um dos filhos Do pastor Ele é o líder Da adoração E o filho dele Se desviou Foi pro funk Arrumou uma namorada Se ficou todo doido Ficou confuso Inclusive O nome dele É Davi também Ele ficou todo confuso E foi embora da igreja Não quero mais igreja Não quero mais nada E o pastor Ia cantar E chorava E o pastor Cantava E chorava Ele chorava E chorava E chorava Um dia Como pai Eu fui até ele E como um profeta Também eu fui a ele Como um pai Eu abracei ele Mas como um profeta Eu disse pra ele Dei uma sacudida Você vai chorar Até quando? A pergunta Que eu quero fazer Pra você É essa Até quando Você vai ficar chorando O que você faria Se você estivesse No meu lugar Pastor Robson Esse momento Eu já estaria de jejum Esse momento Eu já estaria Buscando a Deus Esse momento Eu já estaria Semeando Pra ele voltar Esse momento Eu já estaria Num círculo de oração Buscando a Deus Esse momento Eu faria 24 horas De adoração Porque o diabo Ele vem E se você Começa A se abaixar E se esconder Ele ganha território Você sabe Que toda guerra espiritual É por terra O diabo Quer um pedaço De terra A bíblia fala Não dê lugar O diabo A palavra grega Aí é topo De topografia Não dê terra Para o diabo Não dê terra Para o diabo Na sua mente Não dê terra Para o diabo No seu coração Não dê terra Para o diabo Nas suas emoções Não dê terra Para o diabo No meio Da sua família Não dê terra Para o diabo Nos seus sonhos Não dê terra Para o adversário O lugar De Deus Tem que ser preenchido Você precisa preencher Este lugar Com a presença De Deus Meu pai Na fé Tinha um ditado Resistir Ao diabo Resistir A ele E ele vai fugir De você Depois que você Se abaixa Para Deus Ele não vai fugir Até a esquina Não Ele vai fugir Para longe Porque nós Temos que se levantar Na presença De Deus Aqui nessa igreja Estou sentindo Que tem gente chorando Por causa das percas Porque sofreu Porque perdeu Eu respeito A sua dor Eu respeito O que você viveu Eu respeito O que você passou Há alguém aqui Que Deus fala comigo Que financeiramente A sua vida Está descendo A sua vida Está se abaixando As coisas Estão difíceis E você está falando Oh Deus Eu não aguento mais Alguém aqui Está sofrendo No casamento Dizendo Eu estou abaixando Eu estou caindo Eu estou morrendo E a pergunta Que eu estou falando Para você É a mesma Que eu fiz Para esse pastor Você vai chorar Somente Ou vai começar A reagir Ou você vai Contra o diabo Também A Bíblia diz Não deixa O diabo Te vencer Vença o mal Fazendo o bem Quando alguém Te odeia Na tua casa Você dá amor Quando alguém Te declara A palavra de ódio Você declara A palavra de benção Quando teu filho Te rejeita Você mais ama ele Vença o mal Fazendo o bem Não é só chorar Não É tempo de se levantar Na presença de Deus E fazer alguma coisa Às vezes Paramos E vamos chorar Vamos desistir Vamos se entregar E pense Que eu tenho uma dificuldade De declarar Perdi Para mim Eu luto Até o final Eu luto Até o final Eu não desisto Uma pessoa Disse Você vence o diabo Não batendo nele E eu gostei Do que ela falou Para mim Eu percebi Pastor Robson Que você vence O diabo Não é de bater nele Você cansa O diabo De tanto Que ele bate em você E ele não consegue Porque Você está revestido Da presença Do Espírito Santo E ele bate Mas um dia Ele cansa E você vai conquistar De volta O que foi perdido Você vai resgatar O que foi perdido Você vai se levantar Outra vez E esse pastor Se levantou E começou a jejuar A orar A buscar A clamar E de repente O filho dele Começou a se quebrantar Eu disse Não odeia mais ele Ama ele Honra ele Lava o pé dele Se precisar Mostra amor Porque nesse momento O que ele quer Que você vá contra ele Para ele ir embora de vez Ama ele Aceita ele Se você Se Jesus Fosse o pai dele O que Jesus ia fazer agora O que Jesus Cristo Ia fazer por você agora E qual era a atitude Que Jesus ia tomar E esse pai começou a fazer E hoje Eu vejo o filho dele Tocando a bateria E ele toca muito bem Um grande profissional E eu lembro Se esse pai Só tivesse chorado Ele ia perder O filho dele Mas ele se levantou E buscou A presença de Deus E aprendeu a se fortalecer Em Deus E aprendeu a buscar a Deus E aprendeu a se levantar Eu vim aqui nesta igreja Para profetizar coisas E essa é a primeira Que eu quero deixar A palavra aqui Deus vai restituir Muita coisa Na sua vida Deus vai devolver Muita coisa Para esta igreja Mas não é só Para quem está chorando E disser Não Meu Deus Foi embora É alguém que vai Bater a poeira E vai dizer Eu vou me levantar Eu vou jejuar Outra vez Eu vou acreditar Outra vez Eu vou clamar Outra vez Eu vou levantar A espada Outra vez A presença de Deus Eu vou trazer Outra vez Levanta suas mãos Onde você está Fecha teus olhos Deus vai colocar Um anzol No que foi perdido E vai dar sensação Que a linha Está indo embora E que perdeu Mas depois Ele vai puxar a linha Toda de volta Seja financeira Seja espiritual Seja um casamento Falido Seja vida espiritual Levanta sua voz Agora E ore um pouquinho Enquanto eu estou Declarando essas palavras Você que está aqui Eu vejo pessoas Que estão cansadas Aqui Eu vejo a poeira Em cima de você Você deixou Que a desordem Das pessoas Desorganizasse A sua vida Você deixou Que a morte Do sonho Das pessoas Matasse o seu sonho Também Você deixou Que o mal Que estava Nas pessoas Deixasse Você mal Também Mas é tempo De se levantar Eu sei Eu senti No espírito Eu senti Você está aqui Você quer adorar A Deus Levanta sua voz Adora a Deus Adore a Deus Adore a Deus Glorifique a Ele Eu quero que você Ore um pouquinho Você vai trazer A sua memória O que Está impossível De ser resolvido E você vai levantar Suas mãos E vai apresentar A Deus Quem sabe Você vai orar Em línguas Agora E vai apresentar A Deus Não desistindo Não dando Por causa Perdida Você vai se levantar Na presença De Deus Levante a voz Eu quero que você Pelo menos ore Um pouquinho Não é muito É só um pouquinho Onde você está Nem que seja a primeira vez Que você está visitando Esta igreja A presença De Deus Vai vir sobre você E você vai sentir O amor de Deus Outra vez Levante a voz Igreja Levante a voz Ore um pouquinho E entrega Essa causa Impossível Essa causa Sem sentido Que parece Que não tem sentido Lutar Tem sentido Sim lutar Deus vai te dar A espada Do Golias Que está sendo Preparada Para você Tem vezes Que nós pensamos Que perdemos As armas Mas Deus Mas Deus Sempre guarda Uma arma Surpresa Davi Estava atrás De uma arma E o sacerdote Falou A arma Do gigante Está guardada Faz tempo Você agora Está maduro Para usar O que eu estou Preparando Para você Você agora Cresceu Para usar Aquilo que eu Leverei E está preparado Para você Agora Eu vou te dizer Que faz muito tempo Que eu não venho aqui O que está acontecendo No mundo espiritual Aqui Quantos aqui Querem ouvir? Vocês querem mesmo? Tá bom Então vamos orar Mais um pouquinho Levanta suas mãos Ora um pouquinho Para viver Coisas espirituais Nós criamos Atmosferas espirituais Levanta a mão Levanta sua voz Onde você está Levanta a voz Ora um pouquinho Pelo menos Aqui ainda A atmosfera Está baixa Ainda está Muito Téria Levanta a voz Clame Clame Ativamos A unção profética Nessa casa Ativamos A unção profética Neste lugar Deus disse Eu colocarei Um gancho No nariz Do crocodilo De Satanás E ele vai arrancar Alguma coisa Terrível Que está escondido Ele vai eliminar Um mal Que está escondido A presença Do Espírito Santo Quer fluir Aqui nessa casa Ele está querendo Voltar Para fazer Coisas gloriosas E grandiosas Aqui neste lugar Deus vai acender Teu coração Outra vez O que aconteceu Foi o seguinte Esta igreja está sendo Embombardeada No mundo espiritual Há demônios Há demônios Com arcos e flechas Aqui em volta Atingindo Esta igreja Os pastores Desta igreja Atingindo a cabeça Do pastor Para dar problema Atingindo a família Ele está jogando Como água suja Aqui dentro Em volta Deste ambiente Está acontecendo Guerras espirituais Vocês estão preocupados Com pessoas Que foram embora E as pessoas Que foram embora Dividiu o coração De muita gente E você está preocupado E o senhor disse Para mim Que está mudando As gerações Se você perceber Dois velhinhos Vieram aqui Dois senhores Vieram aqui Fazer as coisas E um senhorzinho Velhinho querido Foi ali Ali no estacionamento Deus está mudando isso Esses senhores Esses velhinhos Vão sentar Porque uma nova geração Vai se levantar Uma nova geração Está sendo levantada Aqui neste lugar E eles vão começar A acolher A antiga geração A antiga geração Vai começar a acolher Da presença de Deus E do poder de Deus Deus falou para mim Por causa da antiga geração Tem gente aqui Tentando puxar A antiga geração Não concorda Para voltar Outros que foram embora Tentando fazer eles Voltar Deus disse Larga Solta Deixa aí Porque o povo Do deserto Não entra na terra prometida Eles são pessoas Do deserto Cavando no deserto Fazendo coisas Para o deserto É a chamada deles Deus vai levantar Uma geração De Josué Aqui Para conquistar As coisas Para conquistar Para conquistar As coisas espirituais Para conquistar As coisas Que vão se levantar Eu vejo Essa igreja Entrando na televisão Eu vejo Várias pessoas Sendo batizadas Nas águas Aqui Altas conversões Eu vejo A adoração Fazendo cultos De adoração Aqui Tão forte Que às vezes Vão deixar Até de pregar Porque o poder Não vai deixar Igual o sacerdote Que não pode ministrar Uma nova geração De colheitas Está sendo levantada Aqui Um plantou Outro regou E a colheita Vem aí A colheita Vem aí E você está aí Com o Davi Cansado Sem saber O que fazer Mas sabe A gente tem que ter Memórias de avivamento O que me faz Buscar a Deus E jejuar E clamar Um jovem De 19 anos Um jovem Comecei com 17 anos Que Jesus apareceu Para mim Num sonho Num arrebatamento E eu era desviado Quatro anos Que estava fora da igreja Não tinha que me fazer Voltar E eu sonhei Com arrebatamento Voltei para Jesus De madrugada Acendia como uma luz Em cima de mim Não sabia o que era aquilo Três horas da manhã Meu corpo começava A pegar fogo E eu sentia É hora de orar Novo convertido Meu pai na fé Um homem de muita oração Que orava sete Quatro Dez horas por dia Me introduziu Nesse reino de oração Outros homens de Deus Que jejuavam Três Quatro dias Me ensinaram a jejuar Eu tinha um dos pais Na fé Que já tinha lido Naquele momento Dez Dez vezes A Bíblia inteira Eles foram me introduzindo Nisso Me empurrando Nisso Eles foram me empurrando Nessa busca com Deus Quando você vai Vivendo essas coisas Você cria memórias De Deus De coisas que ele já fez Na sua vida Por que você acha Que há um texto Que diz Eu quero trazer a memória O que me traz esperança Porque as coisas Que você vai vivendo Com Deus Vai te dando memória E quando você Já viu Deus Fazendo alguma coisa Na sua vida Você ativa Essa memória Dizendo Eu sei que ele fez Lá atrás E ele vai fazer outra vez E eu fui criando Memórias A primeira pessoa Que eu orei Pra curar Era uma criança Cheia de lepra Levaram ao médico E o médico Passou um remédio E não deu certo Eu levantei aquela criança Pra cima Ela foi curada Na outra quarta-feira Me trouxeram Um rosto todo perfeito Tudo limpo Memórias de cura Deus cura Um dia Eu estava no púlbito Sentia a presença de Deus Vi como os céus abertos Porque a minha vida Sempre foi louca E eu nunca tentei entender ela Porque Gastar o tempo Tentando entender a minha vida Mas eu vi os céus abertos Numa visão Um anjo desceu E ele chegou perto de mim E eu falei O que que está acontecendo aqui Vem uma irmã Lá do fundo da igreja Coloca a mão em mim Diz Eu enviei um anjo Pra ficar com você O senhor me acordava Três horas da manhã Coisas extraordinárias Começaram a acontecer Eu fui orar por uma criança Que estava no estado terminal Que foi em Novo Hamburgo Esses dias O médico disse Uma hora de vida só O câncer já pegou tudo É uma hora de vida só E Deus falou comigo Ela vai ser a dama de honra A aia de honra Como vocês chamam aqui E ela de verdade Entrou na igreja Como uma dama de honra E hoje Uma jovem Viva Porque Deus é um Deus de poder Memórias 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 Momento difícil Sem dinheiro Pra comer Pra fazer nada E ver que Deus Colocou no coração de alguém Uma porta que se abriu Dinheiro que vinha na minha conta Eu casei aqui No Rio Grande do Sul E Deus disse Eu vou te dar tudo Que você imaginar Eu falei Eu não tenho nada Como Eu vou fazer uma festa Deus disse Faz na melhor churrascaria Porque eu vou te honrar Tinha vezes Que eu não tinha dinheiro nenhum Vi um cara Com um capacete Ó Alguém mandou te entregar isso Um dinheiro Memórias de providência Eu não tinha um carro Pra andar E chegou um camarada Com a chave de um chevette Que até hoje Eu não sei que cor É esse chevette No documento verde Mas eu tenho certeza Que ele não era verde Porque tinha parte diferente Nele No fim O pastor Já ficou com esse chevette E esse camarada Chega com a chave E diz Esse carro é pra você Primeiro carro que eu tive Memórias de providência Está passando um momento De angústia Triste De visão de igreja De pessoas que foram embora Falaram de mim Me entristecer E tudo mais E a presença de Deus Me restaurou outra vez E a igreja duplicou Triplicou Coisa cresceu Memórias de que Deus Vê o nosso trabalho Memórias Memórias É isso que nos fortalece Em Deus Memórias de que ele já fez E ele está doidinho Pra fazer outra vez Ele está com vontade De fazer outra vez Ele já te supriu alguma vez Ele está de novo Com vontade de se suprir Ele já restaurou A tua família alguma vez Ele está de novo Querendo restaurar Ele está de novo Querendo te ungir Ele está de novo Querendo te honrar E Davi Parou E começou a ativar A memória Ei, peraí Eu sou um menininho Ruivo aquele Que ninguém amava Que o profeta Veio, tacou o azeite Eu matei um leão E um urso Eu sou um menininho Aquele Que ninguém Queria desafiar O gigante Eu fui até ele E derrotei ele Eu sou um menininho Aquele que ia Para o deserto E Deus enviava A providência Eu sou um menininho Aquele que Deus Deu a planta Do templo Usando o profeta Samuel Eu sou um menininho Que já viu Muito de Deus Era Davi Que começou a lembrar Das promessas de Deus E começou a adorar Você sabe Que vai ter momento Na sua vida Que ninguém vai fazer Um fortalecimento espiritual Na sua vida A não ser você mesmo Vai ter momento Na sua vida Que não vai ter pessoas Para te animar Você vai ter que aprender A se animar E se fortalecer Em Deus sozinho Você cantar Para você mesmo Sozinho Você adorar A Deus sozinho Você buscar A Deus sozinho Você clamar A Deus sozinho Você honrar A Deus sozinho Eu até Covid peguei Eu falei Terrível Peguei Covid E como na minha cidade O primeiro caso Que deu Foi Pegou uma criança Matou a criança Eu fiquei muito preocupado Com meus filhos E fui para o monte Falei Vamos ver se o Covid Sobrevive Cinco dias no monte E tomei antibiótico Para não deixar Minha esposa doida Da cabeça Mas no segundo dia Quando eu estava orando Caiu um fogo Dentro da minha barraca Eu tenho uma barraca O fogo caiu lá dentro E eu disse Eu acho que o Covid É alérgico A presença de Deus E a presença de Deus Me curou E eu estou vivo aqui Para adorar a Deus Eu tenho memórias De providência Eu tenho memórias Que Deus faz Eu tenho memórias De que Ele é poderoso Para fazer infinitamente Mais do que nós pedimos Ou do que nós pensamos Meu filho mais novo Ministrando uma pessoa Uma vez Tarde da noite Minha esposa Começou a passar mal Entrou ao banheiro Lavou o banheiro De sangue Lavou o banheiro De sangue Eu disse Perdemos Problemas Perdemos Só Deus agora Para segurar esse bebê Aí Ela ficou internada Ninguém descobriu O que que era Meu filho nasceu Com um problema Ele tinha Todos esses problemas Autismo Asperge Entre milhares Fiz de coisa Não falava Não andava E o que você acha Que eu fiz mesmo Memórias Será que Deus cura Memórias Você vai ao médico E escuta Isso aí não tem coisa Não vai Não dá Tá bom Ok Tá bom Obrigado Mas eu tenho memórias E eu me fortaleci E eu estava na Colômbia Nesse dia Eu peguei uma oferta E eu pedi para os irmãos Ofertar também Pelo meu filho na Colômbia Uma igreja de avivamento De 20 mil cadeiros Eu sou fé Tanta cadeira feita E naquele dia Deus falou comigo Curei E não foi só uma cura Não Se eu te mostrar Os desenhos Que meu filho faz Você fica apavorado Ele tem sonhos Proféticos Às vezes termina o culto Ele pega o microfone E diz Receba um são Receba o poder de Deus Já sei quem é Que vai dar continuidade No negócio O meu filho mais velho Ele gosta de Deus Mas gosta também do wi-fi Tendo wi-fi para ele Está tudo bem Mas esse pequenininho É apaixonado Pelas coisas de Deus O que foi que eu fiz mesmo? Memórias 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 Se Deus já fez alguma coisa Na sua vida Você precisa ativar a memória O Davi começou A buscar a Deus E ativar as memórias Se fortaleceu em Deus Depois dele se levantar Chamou o sacerdote E o sacerdote deu O que era para ser feito Ele se fortaleceu E não se fortaleceu Para não fazer nada Se fortaleceu Para guerrear Porque há pessoas Que querem receber O poder de Deus Para a vida dele Pessoal Ele não sabe O que fazer Para os outros Nem quer fazer nada Para ninguém Um dia Minha esposa Estava angustiada Porque ela falava Você prega Você canta Você faz tudo E eu só esquento A barriga no fogão E esfrio no tanque Não sirvo para nada Mas um dia Eu estava adorando a Deus Na igreja Uma música que Deus me deu Estava cantando E a presença de Deus veio E a música veio E Ela teve uma visão Dela indo No lugar de prostituição E contratando meninas E trazendo Essas meninas Até um hotel E evangelizando elas E ganhando elas Para Jesus Num culto E aí ela vai E me fala isso Ó Quero ir na zona Pensa Falei Desvia não Fica firme Não quero ir na zona Porque Deus falou Para mim lá E você vai junto Pensa Estranho No mínimo né Mas aí nasceu Um ministério Chamado Feito de amor E aí eu que vou lá Contratar essas meninas Eu falo Meu chefe Emanuel Quer ter um dia Com você E esse aqui Já é o pagamento O que ele falou Esse é o hotel A menina vai lá E atenta Atrás do Emanuel Quando chega lá Tem uma galera Que ora por ela Evangeliza ela Porque o Emanuel É Jesus Que está aqui Conosco Já tiramos várias meninas Da rua Você acha Que o que ela fez Memórias Se Deus já fez lá atrás Ele vai me dar Uma nova estratégia Agora Ele vai me dar Uma nova unção Agora Ele vai me dar Um poder agora Ele vai me dar Uma virtude agora Ele vai me dar Um fogo espiritual Agora É isso que você Vai fazer Vai se levantar Para fazer coisas Para Deus Vai se levantar Para fazer coisas Para Deus E ele foi A guerra E pegou os despojos De tudo Que ficou para trás E levou Eu quero deixar Essa palavra aqui De que Deus Vai restituir Mas é tempo Mas é tempo Dessa igreja Se levantar É tempo De conquistar As portas Da cidade Essa igreja Vai começar A chegar Um dia De aparecer Vocês Vão andar Pela rua Vocês Vão aparecer Nos lugares Onde ninguém Quer aparecer A unção Do espírito Que vai cair Aqui Também vai cair Nas quatro paredes Além das quatro paredes A presença De Deus Também vai passar Nessa rua Quantos acreditam No que eu estou falando Eu quero que Os irmãos Que vão adorar A Deus Venham aqui Por favor Tocar Eu estou na minha Reta final E eu quero Orar por você Quero convidar Todos vocês A virem aqui A frente Por favor E eu quero que